Olhe lá fora. O agora parece complexo e vulnerável, com incertezas e uma dúvida que não sai da cabeça. Como liderar em meio a tantas ambiguidades? Agora, olhe para dentro. O autoconhecimento é fundamental para um grande líder. Não se lidera o outro antes de liderar a si mesmo. E nós sabemos disso. Após anos de laboratórios e pesquisas ao lado dos maiores expoentes no assunto, apresentamos para você o Integral Leadership Program. Aqui você é o principal assunto estudado para se tornar um líder. O ILP trabalha a consciência sobre seu próprio corpo, mente, emoções e espírito, levando você ao encontro de suas expectativas e anseios e o ajudando na busca por sentido. Ao vivenciar essa metodologia de ensino, você é capaz de equilibrar todos os aspectos da sua vida de maneira harmoniosa, reconhecer seu potencial e seus talentos, e principalmente, buscar o seu propósito. Eu consegui trazer muitas coisas que eu aprendi no curso, por profissional, aplicações dentro da empresa, aplicações com os colegas, com os colaboradores. E além de tudo isso, na parte pessoal, o curso me ajudou a ter uma vida mais leve, uma vida mais alegre, ter mais aceitações, saber lidar com as minhas emoções, ir atrás dos meus sonhos, do meu propósito. É um programa extremamente completo que discute desde técnicas mercadológicas e estratégias comportamentais, até diferentes níveis de consciência, em uma imersão diferente dos modelos tradicionais de conhecimento. O ILP trouxe um equilíbrio para mim. Saber quem você é, saber para que você veio, saber identificar quais são os seus talentos, porque hoje eu consegui encontrar a minha essência, e isso foi graças ao ILP. Sou muito grata. Lidere uma transformação que começa em você. Integral Leadership Program. Sete meses de duração. Seis módulos. Cinco sessões de coaching individual. Cinco sessões de coaching coletivo. Um módulo internacional. Um desafio pessoal.